Num tabuleiro, coloque 800 gramas de batatas pequenas e cubra-as com sal grosso. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus, entre 40 a 50 minutos. Unte uma peça de vazia de novilho com óleo e alouro numa frigideira. Para o molho, refogue em azeite abundante 300 gramas de cebola picada. Deixe confitar lentamente e acrescente uma colher de sopa de pimentão doce e uma folha de louro. Barre a carne com mostarda, tempere com sal e pimenta a gosto. Regue com um fio de azeite e leve ao forno de 200 graus, entre 15 a 20 minutos. De volta ao molho, tempere com uma pitada de sal e adicione uma colher de sopa de vinagre de vinho branco. Limpe o sal das batatas assadas e dê um murro a cada uma. Fati o rosbito arrefecido, retifique o sal e verte um fio de azeite. Sirva com as batatas a murro, regue com o molho por cima e acompanhe com espinafes. De comer e chorar por mais!